Fala pessoal, aula 15 Olha só, faltam mais 4 aulas Basicamente né, na última aula Eu só tenho que contar pra vocês algumas estratégias E mostrar pra vocês algumas coisas Que vem por aí, então estamos chegando No final, e bom Eu espero que até o momento vocês tenham Gostado do curso Primeira coisa né, afinal de contas o objetivo Nosso aqui é tentar gerar um material que ajude Mas principalmente que vocês tenham noção De que esse é um curso Introdutório, eu não abordei Todos os aspectos possíveis Até porque eu não tenho nem condições de abordar todos os possíveis Nem sei se existe essa pessoa que consiga fazer isso Mas eu tentei abordar os que Eu considero mais importantes Em alguns deles eu abordei Em aulas específicas, como por exemplo A sala de hoje, onde a gente vai falar de atrito O que eu gostaria de Sugerir pra vocês, é que vocês também Depois explorem o nosso canal, porque Existem outras aulas e outros cursos De temas específicos do que eu já introduzi Nesse curso, e aí quem sabe Pode ajudar vocês aí a avançar um pouquinho mais No estudo da biomecânica Eu gosto muito dessa área, sou suspeito pra falar E a minha ideia aqui é tentar mostrar pra vocês Um pouco das aplicações pra que mais gente Esteja interessado em não só estudar Mas usar biomecânica na prática Certo? Assim como as outras aulas, né? Adivinha? Tem material complementar também de atrito Dei uma conferida lá no nosso site Então hoje, essa aula é a mais curta Porque eu vou falar especificamente A força de atrito E algumas aplicações no movimento humano Então a primeira coisa é a seguinte Imagine vocês caminhando num ambiente Em que o chão tá úmido Ou muito escorregadio Ou as duas coisas Quais são os reflexos disso, né? No movimento humano Uma caminhada mais cautelosa Um maior risco de cair Uma necessidade de algum suporte De algum apoio, né? Porque na verdade Se essa superfície tiver pouco atrito Vai ser muito difícil A pessoa se manter em pé, né? Então, por isso que falar da força de atrito É tão importante Porque além da caminhada No dia a dia No esporte o atrito também Tem bastante implicações, né? No esporte, às vezes, nós chamamos ele de tração Certo? Na aula passada Falei pra vocês de forças, né? Então, quando nós aplicamos uma força Em direção ao solo aqui Eu tenho uma força de reação do solo, certo? Essa força de reação do solo Eu vou desenhá-la aqui Ela tem igual magnitude, né? E tá atuando contrária, né? A força original lá Desculpa a reta aqui, pessoal Mas aqui é uma... Tá difícil de fazer a linha reta Então, ok Isso aqui é uma interação Terceira de Nilton, ação e reação Só que o que acontece? Existem outras forças envolvidas aqui Então, vamos imaginar Que esse ponto de contato aqui É esse bloco Então, quando vocês têm Um bloco sobre uma superfície Que assim Eu tenho a força peso desse bloco Eu tenho a força de reação normal Então, o que é essa força de reação normal, pessoal? Onde é que saiu isso? A força de reação normal É a força que tá perpendicular À superfície de contato Depois tem um exemplo Onde vocês vão ver a importância disso Porque nem sempre A força normal é igual à força peso Se eu aplicar uma força nessa direção Eu tenho uma força contrária Que é uma força de reação também E essa força contrária aqui É o que a gente chama de força de atrito Então, é a força que vai estar resistindo A esse deslocamento Nos livros de física, enfim Vocês têm isso bastante detalhado Mas eu não vou ficar aqui Deduzindo fórmula E aprofundando na matemática Mas sim entender a teoria por trás disso A gente tem que lembrar Que a força de atrito Ela é calculada pelo produto Eu vou colocar aqui, ó, primeiro Antes de olhar as fórmulas específicas A força de atrito Ela vai ser igual A um coeficiente de atrito Certo? Vezes a força normal Então, vamos lá Esse coeficiente de atrito O que ele é? Esse coeficiente de atrito Ele é definido pelas características Das superfícies e dos objetos Certo? Então, o gelo tem menos Do que a borracha A madeira tem menos Do que a madeira polida A pedra tem menos Do que não sei o quê Então, pessoal Isso depende muito do objeto Ou seja Não tem como nós Manipularmos tanto Uma forma que a gente pode manipular É pensando que Esse coeficiente de atrito É a interação Da sola do calçado Com o chão Então, no futebol Por exemplo, de campo Na grama Se vocês mudarem a forma E o tamanho das travas Da chuteira Vocês acabam modificando Esse coeficiente de atrito Certo? E aí vocês conseguem ter Mais ou menos interação E a força normal A força normal É a força perpendicular À superfície de contato Certo? Bom, essa força normal Então, vai depender do quê? Vai depender da massa Definindo a força peso Do objeto E da inclinação Dessa superfície Eu vou mostrar um exemplo Sobre isso O coeficiente de atrito Ele pode variar Dependendo Se o atrito é dinâmico Ou se o atrito é estático O atrito estático Ele tem um coeficiente maior Do que o atrito dinâmico Então, o que é o atrito estático? O atrito estático É quando vocês estão Fazendo aquela mudança Em casa E tem que empurrar Aquele sofá Aquele sofá Que vocês se mudaram Para estudar Vão para outra cidade Ou para outro apartamento Outra casa E aí A avó tinha um sofá Pesadão naqueles antigos E disse Não, pode levar Para o apartamento De vocês Para estudar Aquele sofá Que pesa uma enormidade Vocês tem que deslocar ele Então, quando vocês Começam a empurrar ele Ele não se mexe Só que vai chegar Um momento Que vocês conseguem Vencer a força De atrito estático E aí ele desliza E aí vocês correm Lá para o outro lado da sala Por que isso acontece? A força normal do sofá Não mudou Continua o mesmo Mas o atrito O coeficiente de atrito O coeficiente de atrito dinâmico Ele é menor Então, assim Depois que o objeto Começa a deslizar É mais fácil De manter ele deslizando Basicamente é isso Agora, imagina Um dia que vocês estão caminhando Não sei se já aconteceu Para algum de vocês Está caindo em uma calçada úmida E o pé resvalou Não parece que Logo que ele desloca Parece que aí sim Parece que ele vai muito rápido Depois que ele Deu a primeira resvalada Então isso tem a ver com isso também Depois que o objeto Está em movimento O atrito Ele diminui Então esse deslizamento Esse atrito de deslizamento Ele tem importantes aplicações No movimento humano Por exemplo Se os nossos calçados Ou até o mesmo nosso pé Se estiver de pé descalço Não tivesse atrito Com a superfície O que aconteceu? Eu não ia conseguir caminhar Porque eu não ia conseguir Aplicar a força Eu tenho que ter um ponto Fixo Para me empurrar o sol Para me aplicar a força Então o atrito Ele acaba tendo Uma implicação muito grande Agora, por que eu falei para vocês Que a inclinação da superfície É importante? Olha só esse exemplo Que é um carro Fórmula 1 Vamos dizer assim E ele está fazendo uma curva Então assim Ele está em um plano Que está inclinado Olha só Tem um ângulo aqui Tem um plano inclinado Então reparem Que aqui está a superfície da Terra Embaixo Então a força peso Ela está atuando aqui A força peso está perpendicular À superfície da Terra Como sempre vai estar Mas olha a força normal A força normal Ela é perpendicular À superfície de contato Aqui Então se vocês forem ver Se vocês forem calcular Esse vetor de força aqui Ele não é o mesmo valor Que esse vetor de força aqui Por quê? Porque ele está decomposto Então cuidado Porque a força normal Que a equação A fórmula do atrito pede É essa força aqui Perpendicular À superfície de contato Então por que as rodovias De maior velocidade Nas curvas Elas têm inclinação Porque com a inclinação Ela aumenta a força normal E aumentando a força normal O que vai acontecer com o atrito? Vai aumentar Então se a força normal aumenta A força de atrito Ela aumenta também E no caso Do entlocamento de um veículo Em velocidade Isso é importante Então Não tem nada Não tem nada diretamente A ver com o movimento humano Mas é só para vocês Visualizarem Por que é importante Eu considerar sempre A força normal É a mesma coisa Caminhando numa rampa Então assim Se o sujeito estivesse subindo Aqui uma rampa Se fosse uma pessoa caminhando Então ela ia aplicar A força peso dela Ia estar atuando para cá Mas a força normal Do atrito Ia estar atuando aqui Perpendicular A essa superfície Então o que vai acontecer? Como é que a pessoa Vai aplicar a força Para conseguir aumentar o atrito? Se ela aplicar a força Nessa direção da força peso Ela vai ter menos atrito Então ela acaba empurrando Contra a rampa Com o pé Para o pé apoiar melhor Então cuidado Porque não é a força peso É a força normal Por isso que Tem alguns livros Que trazem alguns princípios Do atrito E eles falam Que não necessariamente A força peso É o que vai definir Porque se tiver um plano inclinado Pode ser que isso mude tudo Tá, mas vamos voltar Para o corpo humano Vocês já entenderam Que o atrito é importante Para manter a interação Entre as duas superfícies E isso tem uma aplicação importante Na hora de eu aplicar a força Para ter tração ou fricção Então o nosso exemplo inicial Da aula do tênis Eu aplico força no chão Então eu tenho um atrito Eu estou empurrando o chão Estou empurrando o chão Estou olhando aqui Estou olhando aqui Então o gráfico está aumentando Eu vou fazer o meu desenho Um pouquinho em cima do gráfico Para vocês acompanharem Então eu estou empurrando o solo Estou empurrando o solo O atrito está aumentando A força está aumentando Por que essa força de atrito Está aumentando? Porque eu estou aplicando Mais força normal Está aumentando Está aumentando Está aumentando Aí chegou um momento Em que o pé deslizou E quando o pé deslizou O atrito diminuiu E seguiu constante E aí o meu pé está resvalando Então eu tenho que evitar isso No esporte No dia a dia Eu tenho que ter uma base De apoio firme Uma área de contato firme Para evitar quedas Para aumentar a minha eficiência A locomoção Enfim Eu posso calcular isso Se eu tiver uma plataforma De força Então por isso Assim Atrito não é uma coisa Que nós vamos calcular No dia a dia Mas a gente pode fazer Alguns estudos Com superfícies Terrenos Com um tipo de calçado Tem muito estudo De desenvolvimento de produto Que mede isso aqui Para depois na prática Vocês serem beneficiados Então com as forças De reação do solo Nós podemos calcular O coeficiente de fricção Então o coeficiente de fricção Ele é dado Pela proporção Entre as forças horizontais E as forças verticais Que forças horizontais e verticais Lembrem que quando o meu pé Aplica a força no solo aqui Ele tem uma componente horizontal Uma componente médio lateral E uma componente vertical Então as forças horizontais Aqui que está no inglês De shear Tipo a força de cisalhamento São essas duas forças aqui Então olha só Eu tenho duas forças horizontais Uma que vai para frente e para trás Uma que vai para um lado e para o outro Eu tenho que somar elas Porque aqui em cima É a resultante Desses dois vetores Como é que eu somo Duas forças perpendiculares? Lá no início do curso eu falei Eu uso Pitágoras Então olha só Quem está aqui Pitágoras A soma do quadrado Dos catetos É igual A hipotenusa ao quadrado A hipotenusa passou para cá Com a raiz Dividido por quem? Dividido pela força vertical Que está aqui Então dividir pela força vertical Então esse é um experimento Que em aula de biomecânica Em laboratórios Que tem em plataforma Dá para fazer Vocês podem medir As forças horizontais E as forças verticais E estimar a fricção E aí vocês vão ver Que o coeficiente de fricção Durante a caminhada Ele é maior No momento em que o pé bate no chão E na hora em que eu estou Empurrando o solo Para fazer a propulsão Faz sentido né Eu estou trabalhando Nessa parte da curva aqui Durante todo o tempo Que o meu pé está no chão Eu estou trabalhando Com essa parte da curva aqui Por que que eu estou Deixa eu limpar o gráfico Ficou feio né Por que que eu estou trabalhando Com essa parte da curva aqui Enquanto o meu pé está no chão Porque é estático O pé está parado no chão Então quando eu piso no chão Eu vou lá em cima Com muito atrito Para o pé não resvalar Aí o pé inteiro vai no chão O atrito diminui E quando eu tenho que Empurrar o solo de novo Eu vou lá em cima de novo Perto do limite dele Para aproveitar o máximo possível A propulsão Então o atrito nos ajuda A dar mais estabilidade No deslocamento E se a gente for para o campo Do futebol Esportes e tal A interação do calçado Com as quadras esportivas Com a grama Enfim, vai ser também Um fator importante Para o desempenho Só que aí Se a gente avançar nesse debate Se eu tiver muito atrito Eu também posso estar Aumentando o risco De me machucar Por ter muita atração E isso não permitir Com que o meu corpo Faça alguns movimentos Compensatórios Importantes Em tornozelo Joelho Enfim Mas isso é tema Para vocês ficarem Com curiosidade para o futuro As referências dessa aula São essas E espero vocês Na nossa próxima aula Para falar sobre impacto Que também é um conceito Bem interessante Aplicado na prática E espero que vocês curtam Valeu, até mais Tchau 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 Tchau